Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. Eu volto já. Te aguardo. Até já. Gênesis capítulo 39, versículo de número 1 a 4. Estarei lendo a Palavra de Deus. Quando José foi levado ao Egito pelos negociantes ismailitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. Verso 2. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Por isso ele era bem sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa dos... do seu Senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Verso 4. Satisfeito com isto nomeou José, seu assistente pessoal e encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Mas dos nossos acompanhantes aí, telespectadores, dos nossos vídeos, das nossas lives, nós estamos agora percorrendo aqui o livro de Gênesis, e por esta feita, nesta ocasião, nós estamos no Gênesis 39. Ocasião esta que José já está sendo vendido para o comandante da guarda do rei egípcio, o egípcio, o faraó. E observa que, que é o rei do Egito, esse Potifar, que era o capitão, era um homem que era capitão do rei do Egito, o faraó. Um homem que tinha um intelectual alto, conhecedor de todas as coisas, observador, tinha muitos subordinados aos seus cuidados, era o qual fazia avaliação, as entrevistas, para detectar o homem certo para o seu comando. E, desta feita, ele recebe José, o hebreu, o qual foi vendido pelos seus irmãos. E, neste momento, nesta ocasião, na vida de José, José se encontrava solitário pela sua família, pelo seu pai, pelos seus irmãos. Haja vista que ele foi vendido pelos seus irmãos, e agora ele foi comprado pelo comandante, pelo rei do Egito, o faraó. José estava sozinho, em companhia humana. Ele estava só, ele não tinha com quem conversar ou contar a sua história. Mas o texto chama a atenção porque o escritor de Gênesis, se foi Moisés quem escreveu Gênesis, o escritor de Gênesis foi feliz em frisar o versículo 2 do capítulo 39, deu ênfase neste parágrafo do verso 2, dizendo, o Senhor estava com José. Isso faz um diferencial na vida do ser humano. Porque, irmão, por mais que nós temos um bom amigo, um bom companheiro, quando nós nos encontramos numa situação de aprisionado, ou disperso, ou abandonado, ou sem recursos, logo nós perdemos os nossos amigos, isto é meio que via de regra normal isto acontecer. Talvez eu, você mesmo, já evitou pessoas. Porque as pessoas, elas chegam a um certo ponto que elas não têm um outro argumento, a não ser de ser que está precisando de algo. E vai chegando uma certa situação que nós não conseguimos o atendê-los. E quando a gente para de atender, a gente é rejeitado. Não é que a gente rejeita a pessoa. A própria pessoa rejeita a gente. Porque a gente parou de atender, mas não tem como se aguentar atender há muito tempo. Então, quando você fica sem condição, e eu estou falando você, mas nós ficamos sem condição de nos apegar às pessoas, a gente se sente constrangido em procurar as pessoas. Então, dá a impressão que nós somos abandonados. Mas, na verdade, a gente se recua de aproximar as pessoas porque você sabe que você não tem condições de participar de um aniversário. Você sabe que você não tem condições de participar de uma festa. Então, você acaba se isolando por estar numa situação dessa. E o caráter geral é que a gente não desprezou. E, na verdade, nem todas as vezes são desta forma que dá para julgar. Às vezes, a própria pessoa que nos deixou por a situação que ela se encontra no momento. Mas, irmãos, em tudo isso, no meio de tudo isso, se nós tivermos a presença de Deus conosco, há um diferencial incomparável. Porque a presença de Deus ela reflete na nossa vida em primeiro lugar, na nossa vida, na nossa saúde, no nosso fazer, nos nossos exercícios, no nosso sucesso. logo, tudo isso fica conhecido também pelas pessoas que não têm a presença de Deus. Então, é o que eu quero deixar aqui entendido nesta tarde. E que quem tem a presença de Deus é notado. Quem tem a presença de Deus faz a diferença. a presença de Deus é um diferencial para toda a humanidade, para nossos superiores e para os nossos subordinados. Quem tem a presença de Deus, as obras são visíveis. não é que é necessário que a gente apresente e que a gente esclareça, não. As obras são visíveis, as pessoas o enxergam. O que Deus promoveu naquele que tem a presença de Deus com ele. O verso 2 diz assim, E o Senhor estava com Josué. Estava porque está contando a história do passado. O Senhor estava com Josué. Desculpa inverter os nomes. O Senhor estava com Josué. Por isso ele era bem-sucedido. Vem comigo. Afirmação categórica aqui. O Senhor estava com Josué. Resultado. Por isso ele era bem-sucedido. Quem é a sua companhia? Quem é que está com você? Quem é que anda com você? Aonde está a presença de Deus? Se a presença de Deus é contigo, tem resultados. Existe frutos. Por isso ele era bem-sucedido. Aqui vem uma identificação. eu faço uma pergunta nesta tarde para você e para mim. Qual é a nossa identificação? Qual é a nossa identificação? A identificação aqui de José era o seu sucesso por conta de que? Por conta da presença de Deus. Mas é porque o que? Ele estava bem? Ele estava em lugares ruins? Não, em todos os lugares que José viveu, passou, sofreu. Ele era bem-sucedido por causa da presença de Deus que havia com ele de forma permanente. aonde ele passava a presença de Deus estava com ele. Lá na cisterna estava a presença de Deus com ele. Caminhando com ismaelitas ao qual foi vendido a presença de Deus estava com ele. Na negociação do ismaelita para o rei do Egito através de Potifar a presença de Deus estava com ele. Na caminhada na casa de Potifar em todos os seus sucessos e também nos seus situações nas suas acusações que a mulher de Potifar foi levada para cadeia mas a presença de Deus estava com ele. Quando a presença de Deus está conosco nós venceremos todos os obstáculos que vierem porque a presença de Deus é o nosso escudo. Aleluia. Identificação Qual é a nossa identificação? A nossa identificação que evidencia a presença de Deus é o nosso sucesso. Por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Preste atenção uma coisa muito linda o sucesso de Deus não é seleto o sucesso pela presença de Deus é em tudo em tudo há o homem era bem sucedido em tudo que fazia o serviço da casa do seu senhor ia bem as pessoas são bem sucedidas são abençoadas por causa da presença de Deus a presença de Deus a evidência da presença de Deus nas nossas vidas são os sucessos nos nossos serviços vou repetir isso vale a pena reiterar a evidência da presença de Deus em nossa vida é o nosso sucesso em todos os nossos serviços qual é a sua identificação qual é a sua identificação a sua identificação é da presença ou é da ausência porque a presença você vence o vale a presença você vence o deserto a presença você vence a solidão com a presença você vence a prisão com a presença você vence nos serviçais do rei mas com a presença sem a presença não conseguiremos vencer mas com a presença ainda que todos nos abandonem o senhor está conosco e venceremos para a glória do nome do senhor da glória o versículo 4 3 percebeu potifá percebeu que o senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que fazia é percebido pelo rei o rei nota a sua presença a presença de Deus na sua vida é notável pelo seu superior a presença de Deus na sua vida é notada pelo seu superior o texto diz que potifá percebeu que o senhor estava com José é interessante que o ímpio não quer o senhor mas ele compreende que o Deus do crente faz com o crente e prospera as pessoas não querem o Deus dos crente mas querem o resultado do Deus dos crente eles querem a bênção do Deus dos crente eles querem o sucesso do Deus dos crente ele ele diz assim o senhor quando ele diz o senhor ele está falando o senhor de Abraão de Isaac de Jacó é com este moço com José então era para potifar procurar aí querer esse Deus também não mas isso ele não queria isso ele vivia com os deuses lá do Egito ele queria que era o sucesso do Deus de José é isso que o povo procura o sucesso do Deus de José tem pessoas que procuram a gente para receber a oração e receber a bênção mas se você for oferecer o Deus ele não quer ele quer só a bênção mas ele não quer o Deus é o contrário de nós que temos o Deus nós queremos a presença de Deus porque a presença de Deus é que nos faz triunfar pelas nossas vitórias é a presença de Deus mas para não terminar a mensagem desta forma e alguém interpretar ela equivocadamente eu quero dizer José estava na prova não é que a presença de Deus deixe que nós não entremos na prova não passamos pela prova a presença de Deus nos traz sucessos na prova na prova José tinha sido vendido José estava sem a família José estava sendo um objeto de negociação José estava na prova no entanto a presença de Deus estava com ele então não é assim eu quero Deus de José para minha vida porque eu vou viver só numa boa não é esta a nossa mensagem a nossa mensagem está dizendo que com a presença de Deus ainda que você está no meio da tempestade você será bem sucedido com a presença de Deus ainda que você esteja no vale você será abençoado na presença de Deus ainda que você esteja na guerra Deus lutará por você então logo entenda eu não estou dizendo que você não entra em guerra eu estou dizendo que a presença de Deus pelejará por nós glória a Deus e como Botifai entendeu o sucesso de José que era em tudo isso ele declara no verso 4 satisfeito com isso nomeou José seu assistente pessoal e encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens amados irmãos a presença de Deus ela não só te faz triunfar no deserto te faz triunfar no meio da guerra ela não só deixa que a evidência seja notória para os outros que não tem a presença como a presença de Deus também contribui para o seu crescimento para a sua promoção a presença de Deus faz você ser promovido então peraí antes de todas as coisas precisamos entender a presença de Deus está está conosco porque se a presença de Deus está conosco tranquilize faça aquilo que estiver no seu alcance na sua possibilidade porque a presença de Deus para aquilo que é impossível deu para entender você tem a presença de Deus faça aquilo que é possível na sua possibilidade e o que não é possível a você o que é impossível a você fique tranquilo que a presença de Deus o fará para a tua vida recebe esta palavra nesta tarde toma posse desta palavra primeira primeira detectação que você tem que ter primeira certeza da tua vida você tem a presença de Deus amém se você tem a presença de Deus faça aquilo que é possível e tranquilize a tua alma naquilo que é impossível porque o impossível é a presença de Deus que o fará você tem a presença de Deus tranquiliza o teu coração faça o que vir na sua mão o que é possível a você fazer porque o impossível a presença de Deus fará por você o seu sucesso do impossível quem vai agir é a presença glória a Deus o seu sucesso em todos os seus serviços que são impossíveis impossíveis quem fará quem fará é a presença de Deus glória a Deus você faz o possível e o impossível a presença o fará recebe esta palavra em nome de Jesus tranquilize a tua alma tranquilize o teu coração pastor mas qual que é o meu papel conserva a presença de Deus com você e serás bem sucedido pra glória do nome da presença muito obrigado pela tua presença muito obrigado pela tua companhia muito obrigado por estar comigo nessas lives nesses vídeos e antes que eu me esqueça você visite meu canal no youtube curte se não escreveu ainda se inscreve divulgue compartilhe esse vídeo alcance mais vidas quem sabe pessoas ainda não perceberam que a falta do sucesso é a falta da presença envia esse vídeo pra quem você poder enviar para que a palavra vai mais longe esta palavra foi uma palavra de ensino para nossas vidas nesta parte curva tua cabeça estarei intercedendo pela sua vida querido deus e bondoso pai no nome de jesus cristo pai eu quero te agradecer eu quero te louvar porque tu és bom e eterna e a tua misericórdia ó deus de poder deus de glória magnífico real eterno soberano grande deus de poder e glória me alcança pela tua misericórdia pela tua paz meu deus eterno eu apresento todos que me acompanham meu pai por intermédio dessas mensagens essas palavras das 15 senhor meu deus venha prosperar a vida do teu povo em todas as áreas senhor eu ministro a prosperidade jesus querido abençoa a vida conjugal abençoa o casamento abençoa os filhos abençoa a família abençoa as finanças oh meu deus abençoa senhor prospera casa senhor bendito é o teu nome alcança pela tua bondade pelo teu poder deus eterno aceite a minha oração senhor oh meu pai que eu registro agora em nome de jesus cristo amém amém o